E aí, família, vai começar o show, hein? Tá acompanhado. RJ, bora. Ó o maninho aí, ó. Vai colar pra nós também. RJ? RJ, bora. Acompanha o show aí, viu, rapaziada? Só um foda. Olha o G pesado aí, ó. Perdeu, perdeu o quê, GP? Perde não. Perdeu, perdeu o quê, GP? Vem! NAGIE! NDC! It's here! Muito obrigado pelo Padilla de Jair de vocês! Mano aí em Jantel! Eu também tô ganhando! Maravilhoso! Da minha vida! Eu vou gravar lá, ele pediu Maracosta, pergunte já daí. Eu vou gravar lá, ele pediu Maracosta, pergunte já, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Que tá falando demais Muito obrigado pelo carinho Vê você Abrilou uma cachorralade Não me critica Só porque passei de nada Me julga Mente de maldade Eu quero paixi Que é que eu tô suave Vai, vai Já foi O que você fez? O que você fez? Eu vou me chatear que eu não falo Eu vou me chatear que eu não falo Vai, vai Eu vou me chatear que eu não falo Eu entendi mais Já foi Vai, vai Eu vou me chatear que eu não falo Eu entendi mais A CIDADE NO BRASIL Só quem tá feliz, essa porra não grita Essa porra É nóis, caralho Vimei Ó Ó Ó Ó Ó E de primeira vez são os fãs que morreram e deixam Talvez uma miragem ou então cena de filme Eu vou enxergar de anual que o primeiro tempo é o seguinte E tá ficando com os quais já apareceu E sempre foi assim, mas hoje com intensidade Eu não deixo de amanhã Não deixo de amanhã E de outra vez Não deixo de amanhã Não deixo de amanhã Se eu gostei do mês Eu não deixo de amanhã Se eu gostei do mês Eu não deixo de amanhã Tá caldoando até de tronco Pra ela triste Falsam o fim da noite bom É aquilo já que eu tenho Uma mulher tanto despreita Eu quero raste É o fim da cedida e de uma casa de surpresa Que o mundo tá que se formou a nossa cidade Vai no mar, tua jogada É isso aí, Cacarim É o paraíso que o seu deveria ser Não valendo a minha paz Estou na rainha, eu não tenho a gravação para nós Que o terror do afalto e a palma dos troncos Não vai te dar na terra, pois é que a gente não tem a gravação Que o terror do afalto e a palma dos troncos Que a luz da minha vez, não me perdiu de dar E o dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia Segui, veja! 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 Temos que irás ficar Vamos junto Temos que irás ficar Temos que irás ficar Temos que irás ficar Vem menor, te amo, hein? Muito obrigado por me receber Que não tô lembrado desse jeito, tchô Muito obrigado, te amo Aeio de Janeiro Pega atenção Presta atenção O que tu faz hoje, pra ver o que você vai correr amanhã aí na família O que tu pega visão, oito pega visão, oito pega visão, oito pega visão Pega visão, pega visão, pega visão, pega visão, pega visão Olha o Centeno e o Rio de Janeiro, caralho Todo dia tem festa, amor, hoje em dia eu tô ligando pra mata Lenta, dinheiro, tô no bolo, continuo ligando pra mata Mas hoje o maior é gente droga, tá exercendo os tráficos Pra não ser trocada, que ela me acha da hora Ó o Figueiredo, é isso aí Tá pro Brasil, pra todos, a Tama naqueles que vagão na vida Estou vitorioso, andando com o troco, ganhando a corrida Aqui no Figueiredo, a vida no Conselho, devorando a tiga O que tu faz com a impressão lá no Rio de Janeiro, me apaixona de um nó Hoje vários é colado, meu rato Tá pro Brasil, tá pro Brasil, tá pro Brasil, tá pro Brasil Tá pro Brasil, tá pro Brasil, tá pro Brasil Tama naqueles que vagão na vida, tudo aqui no Rio de Janeiro Nunca perguntou uma moral no passado E te abraços hoje em dia, foi jogado Pra vir, proc Brasil, que Carry e o Gu santão Te abraços hoje em dia, fãs e ôncee, eu chulo, junto e meu tê ano Miu Cento, te abraços hoje em dia E pra fazer o Brasil, que聞ou E... Amém O que é isso? Não, eu não é tão significativo Porque ele não é tão significativo Mas antes que eu não te matou Colocou a música original Então diria o carinho Bem só seu parceiro, Bobo Não, meu irmão Não, meu irmão Não é tão significativo Não, meu irmão Não, não, não É tão significativo No meu irmão Não, não, não Não, não, não Repito O que é isso? 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 é e e e e e e A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL